Oi, meus adorados, tudo bom com vocês? Ai, gente do céu, o Tubar esteja bom aí, porque aqui eu tô tão atribulado, tão sem tempo, que eu pensei Meu Deus do céu, eu preciso fazer comida, preciso gravar vídeo, preciso editar vídeo E tem mais uns negócios pra resolver lá na rua, então eu pensei Vamos fazer a comida aqui junto com vocês, vocês vão roiando, vão especulando, nós vamos conversando Falando mais da vida dos outros, e que vai sair um vídeo E daí vocês perguntam, mas fubá, por que você não vai comer na casa da sua mãe? Mas porque não dá tempo, fubá do céu, de ir lá agora Se é pra ir na casa da mãe, eu vou lá, como, tem que dar atenção pra mãe, tem que dar atenção pra panteiga Depois da hora que eu morto, tá cheio de coisa pra fazer ainda Então eu tenho deixado pra ir comer na casa da mãe, mais pro final de semana Que é a hora que eu tô mais, assim, sossegado, né fubá? Mas hoje eu tô até a tampa, hoje Tá que tá, fubá do céu Então eu falei, você vai fazer comida junto com eles aqui, que não vai dizer nada Antes de ver eu fazendo comida então, fubá, se inscreva no canal Não faça um negócio desse, ó, chega por uma mão na cintura, se inscreva Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo Vai deixar mais vídeo no celular de vocês Aperte o sininho também, fubá, pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo E vamos que vamos fazer comida Bom, hoje eu vou me virar, fubá, com o que tem aqui na minha geladeira Vou pegar um prato aqui, ó Tem essa carne moída, vou pôr pra descongelar Tá dele cedo, mas tá frio, não descongela Então vou colocar aqui, ó E já pôr aqui pra tá descongelando Quando eu vou fazer mais outras coisas Ai, apertei o botão da pipoca aqui Bom, já tá descongelando Enquanto isso, cadê? Tem uma batata, fubá, que já tá brotando ali na geladeira Vou fazer ela também junto com essa carne Deixa eu lavar aqui, senão é perigoso pegar 17 tipos de meningite só na ponta da língua Vou picar ela bem miudinha aqui Que é pra ajudar a fazer mais rápido Eu gosto de comer a batata com a casca, fubá Vocês gostam também? Só se for pra fazer alguma coisa diferente, né? Um purê, alguma coisa, daí não dá Mas se for pra fritar, fazer com a carne e as coisas assim Vai com casca e tudo Vai com casca, com berruga, com broto Vai embora Eu acho saboroso essa casca, fubá Vou cortar bem fininha aqui, fubá Pra dar uma adiantada na receita Tem hora que a gente tá tão apurado na vida, né? Tem hora que a gente não tem tempo de nada Tem hora que vai tentar fazer alguma coisa Tem gente chamando lá fora ainda As pessoas não entendem Quadradinho miúdo, só pra não dizer E eu tô com a fome, uma fome, uma fome Andei comendo uns doces, mas não adiantou Foi só pra retocar a carne do meu dente mesmo Eu tô me sentindo a Ana Maria Braca Quando ela tava com pressa de terminar logo o programa E ir pra Portugal lá Diz que saiu sem falar nada pra ninguém, né? Diz que a hora que foram ver Cadê a boneca da Ana Maria Braca? Já tava lá em Portugal batendo leque Diz que a turma abismar a audácia dela Cadê a panela, senhor? Colocar aqui na panela Antes de colocar aqui na panela, fubá Preciso fazer o arroz Já deixar fazendo, né? Que a gente já fica quase pronto Cadê a outra panela? Gente, essas panelas elétricas É uma mãe pra gente, né? Como que pode? Eu só faço essas coisas aqui Colocar um pouco de óleo Tô colocando, reduzir o óleo agora, fubá Vocês falam assim Por que? É por causa do seu colesterol? Não, é por causa do preço mesmo Ou o negócio caro é o caro do óleo Inclusive eu tô fazendo o arroz seco aqui Basta que desce arranhando a tripa Mas pelo menos o bolso tá ali, né? O que vai agora, senhor? Que sal Fica conversando com vocês Não sai Três triscos de sal Que eu costumo colocar aqui no meu arroz Colocar aqui também a metade do sazão de arroz O negócio ajuda aí o bastante Né? Dá uma temperada boa na vida da gente Dá um remelexo a mais na cozinha Colocar arroz aqui também É uma coelha do arroz Uma coelha não Um copo do arroz E mais dois copos d'água, né? Eu converso com vocês aqui fazendo comida Eu tô me sentindo como se eu estivesse fazendo comida e conversando com a vizinha Lembra da família dinossauro? Quando a Fran tava cozinhando De repente a Mônica, aquela dinossauro pescoçudo Enfiava o pescoço na janela pra conversar com ela? Vocês são a Mônica e eu sou a Fran Copo Dois copos Será que eu esqueci alguma coisa? Eu sempre tenho a impressão que eu tô esquecendo alguma coisa Dá uma mexida agora aqui, fubá Que até dá certo Prontinho Fechou aqui, cadê o cabo? O arroz já tá encaminhado Quando morava em Sorocaba, pegava essa panela aqui Colocava arroz pra fazer Ia pra feira, comprava a mistura A hora que vortava o arroz Tava quentinho Apertou o botão aqui Deixa fazendo Agora eu vou vortar pro... Pra batata Olha, o negócio chamando aqui Deixa eu ver Não tá desfogelado ainda Então aqui eu vou dar uma fritada na batata Passar um pouco de óleo Colocar um pouco de mais de óleo, né? Eu tô sentindo que tá precisando Tô querendo economizar Mas tem hora que, né? Não vai E pôr essa batata Pra fritar aqui, fubá Enquanto vai descongelando a batata A batata não A carne Ah, esqueci de pôr o tempero, Jesus Cristo Pôr só sal, por enquanto Um pouco de sal Com o que não quer nada E pôr e coloco o tempero junto com a carne E vou deixar fritando aqui, ó Eu não sei da onde que eu tirei essa ideia Mas vai ser assim hoje Então vá aqui, ó E beijo, beijo, querido Enquanto isso, que vai fritando aqui Deixa eu colocar Colocar no outro zóio, fogão Enquanto isso, que vai fritando Tem que fazer a salada Tem um resto das coisas ali também Olha, tem metade do tomate Que eu usei numa receita De semana para os seis E tem um pepino Que tá uma borracha Eu não vou perder Eu me recuso a perder Cortar a primeira parte Menos borracha, né? Os rodelinhos Bem fininhos, fubá Que é pra pegar tempero Ai, olha lá O micro-ondas chamando Agora imagina uma dona de casa Que tá fazendo Tem vizinha batendo palma Tem cachorro latindo E tem criança chorando Como que cozinha? É isso que as donas de casa surta Fica louca Tem hora que não vai Deixa eu ver ali Não descongelou, hein? Vai tá quase Viu? Tá quase Eles vão terminar de picar aqui a salada Mas voltando A dona de casa fica louca A dona de casa não sabe O que tá acontecendo na vida dela mais Fora que tem que estar Atendendo o WhatsApp, né? O WhatsApp, o Facebook Já tem que estar por dentro O que tá acontecendo na mídia Olha, comecei fino Mas com as rodelas O tamanho do hambúrguer Agora essa parte aqui do pepino Já tá muito demais Olha, essa aqui Dá pra espremer de mole Essa aqui não dá, não Fechei a batata, Jesus Olha lá E vamos deixar fritar Colocar aqui as rodelas Poder fazer a salada depois Eu falo a dona de casa Passa uma situação na vida Que o marido tem que ajudar O marido tem que dar valor O marido tem que fazer alguma coisa Porque olha Tem hora que já se não tiver Num parto Já tem um infarto É por isso que toda de casa surta Ela grita no meio da casa, né? Eu tô louca Mexa comigo hoje Deixa eu picar o tomate aqui também É muita coisa, né, Fubá? Muita coisa pra minha cabeça Tem gente que tem coragem de falar Que a dona de casa não trabalha ainda Mas não trabalha mesmo, pois A comida se faz sozinha A louça se lava sozinha A roupa parece limpa do nada, né? Se não for a escrava A trator A camelo na casa Nada acontece Aquela dona de casa é revoltada, né? Faz as coisas xingando e macetando Nossa, essa faca também não tá cortando nada Meu Deus do céu Vai tá picada aqui, ó A salada Se tem resto, mais algumas coisas Já põe aqui também Ah! E vamos mexer a tarda batata Tá fritando, Fubá Olha, perdendo tempo Não era mais fácil mexer assim, ó Olha lá Deixa ali Olha, sabia que tinha mais alimento sobrando Olha, tem pimentão aqui ainda Hoje é o dia, querida Hoje é o dia Será que eu vou pegar? Vou pegar o verdinho Colocar pra fazer junto com a carne depois Ah, de dar certo Vou deixar isso aqui de ponta em pé Esse óleo já tá lavado isso aqui Que eu lavei pra guardar Só arrancar a semente E vamos picar o tar do pimentão também aqui Ai, parece que tá queimando a carne, credo Olha lá Queimando a carne, não Queimando a batata E baixar o fogo E vamos cortar aqui pro pimentão Com a cor tá bem fininho O pimentão também tá tudo mojo, Fubá Parece sapato usado Sabe aquele couro surrado? Triste, cansado? Parece o couro de sapato com o mazaró que usou no casamento da Hebe Camargo No primeiro Deixa eu ver se já amoleceu a carne aqui Pera aí Ai, já descoizou, Fubá Deixa eu colocar a carne aqui na batata Que agora vai fritar junto aqui Não sei se é assim que faz, mas tô fazendo Não vai ser nada O pacote Sazon aqui também Pra dar um sabor a mais, né? Mais um pouco de tempero Esse aqui tá escrito tempero da Ana Maria Braga Que vocês mandaram pra mim Nem sei se combina, mas vai aqui também Ai, meu Deus Tem que pôr os pimentão Nem terminei de picar ainda Deixa eu picar esse resto E vai aqui também Dá uma arremessida pra misturar tudo, né? Vamos pôr aqui de volta no fogo nosso guisado Ai, Fubá do céu Vai dar certo Torce pra minha comida funcionar Deixa eu fechar aqui Meu Deus A cozinha já tá um retame A trator tem que limpar depois E agora esse outro pimentão, Fubá Que tava de resto aqui também Eu vou picar ele Pra colocar na salada Que daí já elimina tudo que tava parado aqui na geladeira, né? Uma comideira que fica parando, parando, verde Vai picar bem fininho Que se fosse a língua da inimiga A inimiga dá vontade de picar na unha, né? Eu gosto tanto do pimentão Acho delícia, Fubá A gente fica rotando o dia inteiro Mas eu aprendi que se a gente comer o pimentão cru, não rota Mas o pimentão cozido é tão gostoso também A gente come de inocente Esse pedaço aqui tá bichado Imagina, né? Cozinhando com Ana Maria Braga No meu caso seria Cozinhando com Ana Maria Briga É aquela pessoa que vai cozinhando Vai xingando o marido Falando o mar de vizinha Gritando com as crianças Tocando os cachorros Aquela pessoa que já não tá nem aí com nada Tá torcendo pra ir pra cadeia Pra ver se pega um pouco de folga na vida Ai, credo Prontinho, olha lá Já põe nas saladas aqui também E não há de ser nada, olha lá Lavei a mão, viu? Já tenho certeza Que tem gente que já tava escrevendo Não vai lavar a mão, Fubá Lavei, querida Já lavei Isso aqui de pão tempero Dá uma arremestida aqui na nossa carne Olha que bonita que tá Meu Deus Ninguém disse, Fubá Daqui a pouco tem que acertar o sal ainda Deixa eu colocar um pouquinho de sal já Porque eu vou esquecer Ai, não coloquei pimenta também Eu gosto de pimenta Colocar aqui uma chasqueada de pimenta Que é pra ajudar a arder a beira, né? Mais um pouco de sal Que é pra dar um sabor a mais Tenho medo de sargar demais as coisas Ai, Fubá do céu Agora é só esperar Essa é a hora que a dona de casa Põe a mão na escadeira E fala assim Ai, meu Deus do céu Agora é a hora de mexer no WhatsApp, né? Vou deixar apurando aqui já forte Espere aí Pronto, agora já cozinhou tudo aqui, Fubá Dá uma temperada na salada Pegar um pouquinho de sal também Nossa, quanto sal vai em tudo, né? O restinho do limão seco Que tava ali também Hoje eu fiz a festa na Gaveta das coisas esquecidas da geladeira Mexer aqui no ibe Mas lá que tá gostoso já Deixa eu ver Hum Beijo, Edinho De jeito que eu gosto E agora é só fazer um prato, Fubá Deixa eu pegar aqui, cadê? Os pratos que vocês deram pra mim, ó Eu tenho um primo que disse que não gosta de prato azul Diz que perde a fome Não sei se é verdade Se ele falou isso Eu não sei Ele falou que perde a fome Cadê? Deixa eu pegar o arroz primeiro Quenta e tá pelando, meu Deus do céu Separasse arroz Porque depois não há Jesus que desgrude Pegar um pouco do arroz Ai, bem branquinho Ó a carne que bonita Ficou, Fubá Bem sortinha Pegar um pouquinho da carne também Eu gosto de carne moída Bem sortinha assim Hum E um pouco da salada Nem que cozinha a salada aqui no meio Gente rica come a salada primeiro, né? Pegar um pouco aqui Olha o prato mais bonito Agora é só experimentar, Fubá Cadê um garfo? Tampar aqui Senão já pula um mosquito Já perde a carne Pegar um pouquinho de cada Que não é experimentar Ai, que delícia Assoprar se não gruda no céu da boca, né? Vamos ver, Fubá Se tá gostoso Hummm Acertei, Fubá do céu Ai, que delícia Faça assim na casa dos seis Pra vocês verem, Fubá Agora eu vou pegar meu capô de kisuko aqui Sentar, assistir meu capítulo da Pantanal E bater uma pratada Acho que eu vou bater duas pratadas Hoje eu tô com fome, Fubá Gente, esse é o vídeo de hoje, então Espero que vocês tenham gostado De cozinhar aqui comigo Tenha se divertido Desculpe não preparar outro vídeo melhor pra vocês Mas essa semana tá de pular pra cima Vocês que me perseguem no Instagram Vocês viram que não teve programação essa semana, né? Então eu fui, assim, fui pro rumo Fui aquarpando Mas eu adoro estar aqui com vocês Vocês já fazendo o que for, Fubá O importante é que nós tá junto, né? Vou bater minha pratada aqui E vocês tragam mais alguém pro canal, Fubá É importantíssimo você fazer isso Que embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo pra vocês Vocês podem olhar Aqui do lado também tem dois vídeos Vocês podem escolher um dos dois e ver também Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre, Fubá do céu Não é porque tá cheio de as coisas sobrando na geladeira Que você não vai fazer uma comida gostosa Tchau! Até o próximo vídeo!